MÚSICA Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Gente, você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva aqui embaixo Já ative o sininho para não perder as notificações de vídeos novos no canal E já deixa aquele like no começo do vídeo Caso você não goste do vídeo, no final você pode ir lá e deixar os likes, não tem problema nenhum meu povo Beleza? Gente, hoje eu estou aqui Porque eu vou limpar essas duas gaiolas para vocês verem Claro que eu vou acabar limpando todas Mas em vídeo eu vou mostrar apenas duas E na verdade eu limpo todas desse jeito Só ia demorar mais, entendeu? Então eu vou mostrar essas duas aqui Que vão ser as primeiras Tá certo? Então bora lá Eu vou abrir a porta aqui primeiro Dois Dá licença, vai Vem, gente Vem, gente Vocês não vão ficar aqui dentro Não vão Não Não vai Não vai Tá Foi Foi É Então bora lá Tá 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 Pronto Agora, deixa eu colocar isso aqui, senão não vai voar, eu peguei aqui meu sabão em pó, uma espátula, vamos desenrolar a mangueira, pronto, não precisa de muito também não, deixando aqui, agora vou soltar aqui a gaiola, solta aqui, solta aqui, e solta aqui, pronto, agora os agapões eu vou deixar aqui na grama, e isso aqui, joga pra dentro, agora a gente vai usar a espátula, tem que lixar esse, vai Pantera, lixar não, tem que raspar algum lugar, onde eles fazem mais cocô e tomam banho, porque acaba grudando, a comidinha no fundo, quando jogam água, fica úmido, com isso acaba grudando, né, então, beleza, agora acho que não vai ter, pirata, mais nada grudado, Show de bola, mas a gente vai pegar a nossa cola aqui, já pego logo uma sacola bem grande pra cair com a sujeira dentro, Quando eu não limpo a da safira, não precisa derrubar no chão, é bem mais fácil assim, pronto, tá vendo? Deixa eu ver, agora aqui, eu vou pegar o sabão, vou jogar só um pouco de sabão, não precisa ser muito, bem pouquinho, por quê? Porque o sabão, ele tira facinho a sujeira e o cocô do... Pirata, não é Pantera? Sai, ó, se vocês começarem a não obedecer, eu vou prender vocês dois, hein, isso aqui não é pra beber, ouviu Pantera? É água com sabão, credo, eca, pirata, não tá ouvindo o que eu tô falando? É por isso que eu gosto desse tipo de... De... Gaiola, que tem essa bandeja embaixo, porque... Pirata! Porque ela... Dá pra mim fazer isso, ó, eu encho ela, deixo o sabão agindo aqui no cocô, na sujeirinha que fica no fundo, fecho a água, aí eu vou pra outra, então eu vou pra cá, pisando ali, aqui, aqui, puxo um lado, Beleza! Agora a gente faz a mesma coisa, espátula... Beleza! Ok. Bom, agora pega a sacola de novo. Bom, agora pega a sacola de novo. Bom, agora pega a sacola de novo. Poxa, filha. Bom, agora pega a sacola de novo. Bom, agora pega a sacola de novo. Bom, agora pega a sacola de novo. Eu vou pegar aqui no banheiro. Eu tenho onde tirar a buchinha de limpar o chão. Limpar sujeira mesmo. E eu vou ir limpando essa aqui. Ó. Aqui eu vou pela parte de fora. Depois eu vou começando a limpar por dentro. Com a própria água do sabão. E eu vou pegar a sacola de novo. E eu vou pegar a sacola de novo. E eu vou pegar a sacola de novo. a gente vai na outra não vou deixar outra de mais um pouco vamos repassar essa é só terá a porta só de água aqui o bichos e agora eu vou precisar limpar a a grade debaixo dele então como que eu vou fazer e vamos tirar o arame falando isso nem vou deixar mais com arame isso só dá trabalho eu encaixei a gaiola deles aí se não encaixar eles vão fugir por baixo então eu encaixo a gaiola e apoio no lugar né como os coleiros não estão muito sujos eu vou deixar assim mesmo só esse daqui tá mais sujo que eu vou tirar para limpar agora essa grade vou aproveitar vou por aqui dentro dessa para dar uma amolecida no cocô dela porque tá cheio pantera eu já falei para você que esse daí não é para você pegar aqui fora sai ai tá vendo como o sabão limpa bem ó dá uma olhada dá uma olhada dá uma olhada não precisa nem fazer força é pan a tá mut Do aaaa não 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 ó Tendo bola, pulei limpo, agora a gente repassa. Para não ficar sabão para eles, caso eles forem morder, vamos já repor aqui, vamos aproveitar e esfregar a tela. Vamos lá. Pia. Isso não é de brincar? Pia não está brincando, pia está limpando. Deixa para limpar. Fidida, está fedida já. Já tomou banho. Já foi, a gente repassa. Só que agora que a grade está limpa, eu não vou devolver essa grade para aquilo. Vou colocar essa grade no lugar desta, deixa eu tirar o arame desta também. Vou tirar uma grade, vou pôr a outra, porque senão eles fogem, esses são ariscos. Se fosse soltos dava para deixar eles soltos, mas não são, esses são ariscos. Certo? Então agora, vou colocar um pouco mais de água aqui. Olha aqui. Deixa eu ver se assim ficou. Nossa, que a sua inércia fica. Show. Agora a gente vai esperar um pouquinho. mudou naquela esfregadinha de leve para a água não perder muita água. Só sai o mais grosso só. Vamos lá. Pronto, já deu um tempo bom, agora vou passar para valer a bucha, o que tinha que sair E aí já vai sair E aí 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 Um pé esse Pantera a gente só repassa só repassar aqui toquei aqui também show de bola agora me molhei como tem algumas peninhas presas ali tá vendo as penujinhas sempre fica presa eu vou tacar água assim não tem sujeira ali ele só tacar água para arrancar a penulite dá para não tacar água no seu bicho aqui ok agora a gente põe aqui a grada dele pronto esse eu já vou fechar aquele lá vou ter que soltar de novo aqui aqui o que foi tá aí gente ó as duas as gaiolas limpinhas não tem mais sujeira tem algumas penujas nessa daqui ainda mas eu vou deixar por assim mesmo eu vou pegar agora as outras que estão mais sujas e vou dar o mesmo trato nelas só aquele abraço e até o próximo vídeo fui oi eu Obrigado.